Mas só o que aconteceu? As pessoas pegaram ela da natureza, os traficantes, e venderam para fora. E aí o Brasil teve que comprar dos caras que compraram dos traficantes e trazer para o Brasil e agora estão soltando na natureza alguns indivíduos. Ou seja, graças ao traficante ali, conseguiram manter a espécie. Cara, é horrível pensar isso. Nem é o traficante, talvez o cativeiro ali, o cara que comprou ali. Mas é horrível pensar nisso, mas o que salvou as ararinhas azuis foi o tráfico. Mas olha aqui. O que extinguiu ela foi o tráfico, mas o que salvou foi o tráfico. Mas aí a gente percebe a importância de lugares corretos existirem e que tenha esse lugar. Porque se era, por exemplo, vamos pensar num zoológico bem estruturado, se você tem a ararazou ali, a ararinha no caso, você teria conseguido manter ela aqui sem ter que buscar lá no mundo negro exemplares. Eu vou te falar uma coisa. É legal, é bonito esse seu pensamento de ter no zoológico, mas eu acho que tem que ter no mercado comercial para as pessoas poderem ter. Por quê? É, não, eu falo assim. Porque o zoológico também tem limite, entendeu? O zoológico também tem limite. Se você, vamos pensar, porque tipo assim, se o zoológico tiver 10 ararinhas ou se ele tiver 20, talvez não vá fazer tanta diferença para ele. Então aí tem 20, aí todos os zoológicos têm 20 ararinhas. Aí no Brasil tem 10 zoológicos, então tem 200 ararinhas no Brasil. E aí? Só que se você começar a colocar para pessoas e você cria um criadouro para vender para pessoas comuns, aí, cara, esses criadouros vão dar a vida e estudar e gastar dinheiro e vai pesquisar, vai fazer exame nos bichos para ver o melhor jeito, vai fazer a inseminação e vai reproduzir, porque aquilo vai dar dinheiro para ele. Exato. E não é o mesmo dinheiro do zoológico. Se o zoológico tiver 20 ou se ele tiver 10, não vai fazer diferença para ele. Então acho que tem que ter um incentivo para a reprodução. Lógico que a pessoa fala, ah, está explorando os bichos e tal. Eu não acho que está explorando assim dessa forma. É um tipo de conservação, mas obviamente eu acredito que talvez tenha que mudar o jeito que vende os bichos. Sabe? Que vende os bichos. Porque agora está surgindo leis que não podem vender animais em pet shop e tal. Está começando a mudar a situação. Mas o que eu não concordo é tipo assim, você tem dinheiro, você compra qualquer bicho silvestre, entendeu? E leva para a sua casa. Não tem uma regra de tipo, oh, você tem que ter, por exemplo, arara vive em grupo, certo? Certo. Você pode comprar uma só. É. Está um pouco errado, não está? E aí você imprinta, você compra filhotinho, aí imprinta com um ser humano. E aí aquela fase que eu falei que o bicho entende quem ele é, ele, opa, eu sou um ser humano. Eu só vejo ser humano, eu sou um ser humano. Aí ele cresce, vira adulto, eu sou um ser humano. Aí a pessoa não quer mais arara. A arara vive mais de 40 anos. Nossa. Aí vai colocar num grupo com a arara. O que esse monte de bicho aqui, o bicho se estressa. Ou às vezes solta, né, cara? Não, soltar não solta. Bicho legalizado não solta. Eu mesmo agora, amanhã, eu tenho que fazer um termo de transferência, porque eu ganho muitos animais. Tem uma mulher que vai me doar uma arara vermelha. Quem tem bicho legalizado não solta. Bicho na natureza, assim. Não. Por quê? Tem as pessoas que recebem. Tem muita, qualquer, um monte de gente. Gente, se você, primeiro, o criadouro que vende a arara pra você, ele é obrigado a receber o animal. Se você não quiser mais. Entendi. E as pessoas que criam esses animais em cativeiro, que compram, eles entendem que aquele bicho não viveria na natureza. Que vai morrer. Né? Então, a pessoa sabe que se ela soltar a natureza, o bicho vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Então, a pessoa prefere doar pra alguém. A pessoa pode chegar numa, se ela não quiser devolver pro criadouro dela, ela chega numa loja, sei lá, aqui em São Paulo tem um galpão animal. Se ela chegar ali com a documentação dela e falar assim, mãe, você quer? Porra. Por que não? O cara vai receber ali, vai vender o bicho ainda. Depois vende pra você, é mais barato. Sabe? Não tem o porquê. Agora, se um bicho é ilegal, aí sim. Aí talvez a opção da pessoa seja soltar. Por quê? Ninguém vai querer. Não pode, não tem pra quem devolver. A pessoa, às vezes, tem medo de se expor e pra quem tem bicho ilegal aí, ó, você pode devolver, entregar ele, fazer uma entrega voluntária pra polícia ambiental e você não se livra dos problemas. Se a pessoa tem, é tipo arma, sabe? É isso aí, é isso aí, ó. Se você tem um bicho ilegal, você pode ir lá e entregar pra polícia ambiental. Olha, eu tô entregando e tal. Mas aí tem situações que são terríveis, né? Você tirar, sei lá, um papagaio que tá numa família há vinte e poucos anos. Ó, vou te tomar porque... Cara, é estranho o medo. É estranho o medo. Uma vez meu pai tava voltando da fazenda e ele achou um gaviãozinho caído. Nesse trabalho no hotel, passou no voo, ele foi lá, pegou e tava com a asa quebrada. Sei lá. Ou era filhote, caiu. Sei que o gaviãozinho não voava. Ele levou lá pra casa, deixou lá, tipo, deixou ele lá. Aí passam uns três, quatro dias que o gaviãozinho tava lá, já tava meio que adaptado. Aí eu falei assim, deu uma luz, né? Ele falou assim, rapaz, se o florestal vier aqui em casa e dizer que tem um gavião aqui, eles não vão entender nunca que, tipo assim, que eu achei na estrada e que esse gavião tava caindo lá no chão e tal. Aí ele armou um plano fantástico, chegou lá no meio da evolução. Caiu um gavião aqui em casa agora, vocês deviam vir aqui buscar isso aqui. Ele nem precisava, é só ele chegar e falar, olha, a contação é real. A intenção dele era, tipo assim, se furasse, ele ia levar. Se livrar, se livrar. Não, ele soltava lá, sei lá, ia deixar voar. Mas nesse caso aí, seu pai tava quatro dias com o gavião. É, mas aí depois deu uma luz, você entende? Agora você imagina um animal que faz parte da família, velho. Entendeu? Faz parte da família, tá 20, 30 anos lá no seu caso. Eu entendo isso, mas é complicado. Porque, tipo assim, você imagina que se você compra um bicho, um papagaio, aí você, ah, tá 30 anos na família ou tá 10 anos, 5 anos, não faz diferença. Se ele tá mais de um ano pro bicho, já não vai fazer muita diferença. Já foi imprintado com o ser humano e tal. E aí você ganha o direito de ficar com esse animal. Por que que você vai pagar 10 mil num pássaro, entendeu? Você pode pegar no ninho, acaba sendo um tipo de estímulo, né? Então, são casos a se pensar, né? Mas o que eu vejo é que todo mundo que ama bicho e protege os animais exóticos e silvestres, eles estão focando na coisa errada. No lado errado. Por quê? Porque, segundo pesquisas da natureza aí no Brasil, é tirado mais de 38 milhões, em média 38 milhões de animais silvestres todo ano. É muita coisa, né? Imagina. É um número absurdo. É um número absurdo. 38 milhões retirados da natureza. Desses 38 milhões, a cada 10 morre 9. Até chegar no destino final. Então, você pensa. Vamos pensar nisso daí. E aí a gente fala, vamos acabar com o tráfico para proteger 38 milhões de animais todo ano? Onde estão os traficantes? É difícil de achar, vocês não concordam? Eu acho difícil. Para você mobilizar a polícia, para pesquisar, para achar. E você vai lá, as leis que existem hoje não são muito bem punitivas. E o cara, mesmo preso, ganha liberdade e continua exercendo essa função aí. Agora, vocês acharam absurdo 38 milhões de animais serem retirados da natureza todo ano. Mas 475 milhões de animais são atropelados todo ano nas nossas rodovias de animais silvestres. 475 milhões todo ano de animais silvestres é atropelado. Eu já vi, eu já vi, Tucano do Bico Verde sendo atropelado. Já vi Periquitão Maracana, porque eu moro em Jacareí e trabalho em São Paulo. Pego muita rodovia. Mas é tipo como se cada pessoa do Brasil já tivesse atropelado dois animais. É tipo isso, você imagina. É muita coisa. Vamos pensar que, nossa, a pessoa errou, meu. Foi, é metade. Mesmo assim é muito. É assim. Mesmo assim é muito, mas é uma pesquisa feita pelo Renktas, que é um instituto muito sério que estuda a vida selvagem. Mas é porque, às vezes, você atropelou e não sabe, porque está contando cobras, está contando os répteis, os bichos silvestres. E aí, onde estão as rodovias que atropelam? Não é muito mais fácil de achar? Com certeza. Não é? Aí, se você chega assim, vamos resolver mesmo. Aí, chegando para todas as rodovias, onde você sabe que tem uma floresta que ela corta, fala, ó, vocês vão ter que abrir aqui um corredor, para os animais passarem por baixo, por cima. Vão ter que colocar uma ponte para os bichos, uma proteção lateral para as aves não passarem voando por ali, uma tela, sei lá. E aí, você resolve o problema de 475 milhões. Mas não acaba por aí. Porque um bilhão de aves morre todos os anos batendo em vedaraçaria de prédios e casas. Um bilhão. Ah, para, velho. Um bilhão. O que é isso, mano? Um bilhão. E, mais uma vez, vamos pensar, nossa, exageraram. Deve ser metade. Não é. Mesmo assim, é muito. Comparado ao tráfico, é muito mais. Sim. E as pessoas estão batendo em quem? Em quem tem bicho legalizado, que nem eu. Em quem tem zoológico que ajuda o animal. Em quem gosta dos bichos e está tentando... No seu pai que quis ajudar o gavião. Sabe? São essas pessoas que estão tentando fuzilar. Tentando cancelar. As pessoas que ajudam. Nos criadores. Digam não aos criadores. Que estão reproduzindo esses animais. Aí, não acabou. Não acabou. Absurdo. Os gatos matam mais de um bilhão de animais silvestres todo ano. Eu não sabia o número do gato. Mas eu sabia que o gato é um dos executores. Lá no meu condomínio, quando eu comprei o meu terreno lá, é um condomínio que dentro... Comprei por isso. Dentro do condomínio tem uma área de APP. Uma área de preservação permanente, para quem não conhece. Uma floresta. Um fragmento de uma floresta que é preservada. Lá, já viram onça, lontra no nosso lago lá. Eu já vi cachorro do mato. Já dei de cara com o cachorro do mato no meio do mato. Porque eu gosto de fazer trilha lá. Eu já vi... Cachorro do mato aqui no Brasil é o quê? Porque lá na África é o Mabeco. É tipo um coiotezinho. Lobo Guará. Teve Lobo Guará. Esse dia um amigo meu estava saindo do condomínio. Ele falou, André, eu vi um cachorro do mato ali saindo. Mas ele era muito alto. E ele era escuro. Era pernudão, meio desengostado. Lobo Guará. E meu primo lá na cidade, ele é bombeiro. Ele resgata muito Lobo Guará ali na região. E tinha... Eu gostava muito de fazer isso. Eu andava lá no meu condomínio em volta do lago de manhã. Eu ia só para isso. Só para isso. Eu juro para vocês. Só para isso. Para ver os esquilinhos andando, uma árvore para outra. Hoje não vejo mais. Por quê? Começou a ter casa e casa e casa. As pessoas trazerem gato, gato, gato. E aí tem uma moça que mora na frente do lago. Foi uma das primeiras casas a ser construída. Ela falou, André, eu vi os gatos matando os esquilinhos. Filhotes de esquilinho. E aí, quem que está errado? Criador? Agora pensa. Gente, eu acho que tem que acabar o tráfico. Sinceramente, tem que acabar o tráfico. Mas daqueles animais que foram traficados, de que 10, morreu 9, sobreviveu 1, se você pega 20, morreu 9, sobreviveu 1 casal, o criadouro, o zoológico, o criadouro conservacionista, o criadouro comercial, pega esse casal e faz 40. Deu para entender? Então, não... E é assim, se a gente tem que resolver o problema... O que é atropelado... Atropelado, não... A gente tem que estancar primeiro o ferimento maior, porque senão você vai morrer muito mais rápido. Não, sabe o que o pessoal quer fazer? Que é que solte o animal na natureza. E você matar também. Mas aí é que ele não sabe nada. Ó, vou te falar. Tem uma caixa d'água. Vamos imaginar essa aqui, ó. A caixa d'água. Tá vazando água aqui. Putz, cara, tá vazando água. Vamos pôr mais água? Vamos pôr mais água? Aí põe mais água. E continua vazando. Eu penso assim, a caixa d'água é a natureza. Esse vazamento é o traficante, é as rodovias, são as vidraçarias, são os animais, os gatos, os animais domésticos que estão matando. Não adianta mais nada você pegar animal, reproduzir e jogar aqui dentro na natureza, soltar na natureza, se você não tampar esse buraco. Então o primeiro passo para consertar a caixa d'água é primeiro tampar o buraco. Depois, você pensar em soltar animais da natureza. Então, o primeiro que eu acho muito caro você soltar um animal na natureza. Pensa num traficante. Vamos pensar no traficante. Ele tem a arara dele lá, ele tem um espacinho no cubículo, tem arara, tem papagaio, tem vários pássaros, tucano, e tem galinha, tudo nojento, porco, porque o cara é porco já. Aí, você tem a natureza. Arara, o papagaio, nunca fica no chão praticamente. Até lá, você vai lá em Bonito, no buraco das araras, mas que elas estão comendo barro, estão comendo barro no barranco, lá em cima, lá no alto, não está no chão. Quando ela faz cocô, vai lá para o chão. Qual a chance de uma contaminar a outra? É baixa, existe, mas é baixa. Mas ali no traficante, a arara acaba pegando doença da galinha, que pega doença do pombo, que pega doença do rato, de uma pessoa, um verme do outro bicho, de uma outra ave e tal. E aí vai lá, a galera pega esses bichos do traficante, vamos soltar na natureza. E aí a arara vai lá para cima, com cheio de doença, junto com as outras doenças. Para não acontecer isso, você precisa fazer exames caríssimos, precisa fazer quarentena, porque mesmo assim, você não identifica num exame só a certeza, não, tem que fazer vários exames, tem que fazer uma quarentena. Você tem que preparar a ave, preparar a ave para voar. Como você prepara a ave em cativeiro? Para voar contra o vento, a favor do vento, vento lateral, sabe, para voar, voo vertical, só fazendo o trabalho que eu e minha equipe fazemos, os adestradores fazem. É muito difícil, e não são todas as aves que a gente consegue fazer isso. E aí, quanto custa isso daí, para você chegar depois e soltar o bicho lá, sabe? É muito caro, não é essa a estratégia. A minha opinião é que, animal de vida livre, tem que se manter livre. E animal de cativeiro, tem que se manter em cativeiro. Entendeu? Muito bem cuidado. A pessoa pensa, ah, mas arara na natureza, voa quilômetros, voa quilômetros, para buscar comida, para fugir de predador, para buscar parceiro, para buscar um lugar melhor. E em cativeiro, por que as minhas não voam tanto assim? Porque não precisa. Tem tudo ali. Você vê aqui em São Paulo. Ela já te adestrou, né? Você já dá tudo que ela precisa. Você não veio aqui em São Paulo? Você vê os caras que trabalham de home office e não querem sair para trabalhar? Exato. Isso é antigamente, quando a gente não tinha essa opção. Vai, 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 vai para cá, vai, vai, vai para cá, vai, vai para cá. Eu saio lá de Jacareí, vim para São Paulo, trabalho e volto para Jacareí. Se for analisar, alguém for estudar o comportamento humano, fala, caramba, e me analisar, e me analisar, o ser humano anda mais de 100 quilômetros num dia. Aí vai analisar um cara que trabalha em home office direto, nossa, o ser humano não sai de dentro da casa. Não é, é porque existe a necessidade. Na natureza é a mesma coisa. Os macacos vão andar muito, os animais vão andar muito por necessidade. Não é tipo, ei, vamos fazer uma corridinha? Vamos correr 10 quilômetros? Não é assim. Você enxerga uma solução para essas aves que morrem em vidraça, coisas do tipo? Olha, eu acho que sim. Se você colasse adesivo nos vidros, aqueles adesivos que a gente enxerga de dentro para fora, já diminuiria. Porque eu já vi a ave batendo em parede, principalmente quando ela está aprendendo a voar. Ele não sabe frear. Aí chega e vai e bate na parede. Ele sabe que vai colidir ali. É, bate, a ave bate mesmo, mas você diminui o risco. Porque a ave quando está voando assim, ela vê o espelho, né? O meu ponto de vista é que ela está voando, ela enxerga o céu ali. Ela está aqui assim, e ela vai reto e bate. Você imagina um espelho no meio da rodovia? Sim. Você está olhando lá, você está enxergando o reflexo, você está achando que está vindo um carro na sua direção. Beleza, mas você sempre está acostumado a ir reto. Até você enxergar o carro ali, o espelho, saber que o carro é você, e bater, já foi, já morreu. Porque tem a questão do foco. É a mesma solução assim, sabe? Para dar rodovia que eu não consigo enxergar. A rodovia deveria, no projeto, vamos imaginar aqui, tem uma floresta, vai construir uma rodovia aqui. Tem que ter um viaduto, um trecho aqui, dois quilômetros de viaduto aqui. Você acha que ia ser suficiente? Para os animais passarem por baixo, eu acho que daí tem que ter um estudo certinho. Tem que ter uma tela ali também, para caminhar para esse lugar. Para caminhar, e para as aves não fazerem voo. Uma vez eu na casa de um, de um amigo meu, Gilberto Miranda, a gente estava lá na casa dele, aí saí ali, peguei a Raposo, estava eu, minha mulher e minha filha. Eu vi assim, um monte de periquitão maracana, um bando vira assim, atravessou assim, foi na nossa frente, na rodovia, aí uma delas bateu no caminhão, que estava do nosso lado, boa, puta merda. Ela já caiu, já estribuchando no chão, assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí minha mulher, para, para, para para ajudar. Eu falei assim, vai ser mais um sofrimento, vai morrer na minha mão. Primeiro vai morrer na minha mão. Segundo que eu, se eu pegar, vai ser o caso do seu pai. Estou cuidando do bicho, capturando ali. E se, mesmo assim, se eu fosse levar para algum lugar, hoje em dia, a gente leva para os lugares que não tem estrutura. Os caras não têm estrutura e tal. Mas eu já tinha certeza que aquele bicho morreu. Eu já desci para, uma vez, para Santa Catarina e passei na... Nossa, Serra do Macaco. Nossa, Serra do Macaco. Eu acho que é Serra do Macaco que chama. E foi um espaço que, por conta dos animais, eles colocaram aqui, só vai passar um carro a cada 15 minutos e tem que andar a 40 km por hora, um trecho, assim, é uma solução para que se pronta. Mas é inviável, é inviável. Ali na minha casa, quem conhece ele, jacarei, sabe, tem o começo da Dom Pedro. A minha casa é bem um quilômetro dali. Nesse trecho, entre a minha casa e a portaria do meu condomínio, dá mais ou menos um quilômetro, um pouquinho. Nesse trecho, em menos de um ano, eu vi três cachorros do mato atropelados. Cachorro do mato. Cara, você me lembrou uma vez que eu topei um tamanduá na frente do meu carro, na rodovia, assim, e eu parei, porque eu nunca vi um negócio tão lindo, assim, porque ele ocupava... Tamanduá mirim ou bandeira? Bandeira, eu acho. ele ocupava uma faixa da rodovia, assim, sabe? O tamanduá era do tamanho da frente do meu carro, era enorme, enorme. Bandeira é grande. Uma vez, eu quase atropelei o tamanduá mirim. Você imagina, olha a situação. Eu fui da... Tava vindo de Fortaleza pra São Paulo de carro. E aí, tava numa rodovia, não sei o nome da rodovia, mas os dois lados era a plantação e a rodovia. Olha que injusto pro bicho. E era de noite. E aí, o que que aconteceu? Eu indo assim, ó, um carro vindo na direção, eu indo, era só uma mão pra cada lado. Eu indo, ele vindo assim, aí eu vi que o carro tava devagar, eu sozinho, à noite, o que que eu fiz? Dei um acelerado, falei, os caras vão me pegar aqui. Entendi. Os caras estavam parados pra ver o tamanho do amerinho que tava atravessando. E aí, no que eu percebi, taquei um farol alto, percebi, freiei, cara, mas foi em cima. Na hora que eu percebi, como o carro é alto, eu freiei assim, em cima. Aí eu parei, daí eu vi que era um casal, ele falou assim, cara, ele tá bem? Ele falou assim, tá. Aí ele saiu correndo assim pro meio do... Ele tava embaixo do carro, praticamente. Tava embaixo do carro. E aí, você vê, tipo assim, uma dessas, é interpretação, você acelera, porque você tá com medo de ser assaltado ali, o cara tava parando porque é azul de um bicho, sabe? Quase atropelei um bicho. Eu ia chorar muito. Um dos dias que eu, eu lembro, um dos dias que eu mais chorei na minha vida, eu já chorei muito, mas um dos dias que eu mais chorei na minha vida foi quando eu vindo de Campos do Jordão e vi uma Quati sendo atropelada na minha frente. Eu vi ela saindo da mata assim, com o filhote Quati. Um gambazinho praticamente. Parece um gambazinho. Parece aquele guaxininho. Sabe aqueles que tem em Foz do Iguaçu, lá tem um monte? Sim, sim. Rabinho listradinho, focinho dinho, parecendo até lembrando até um tamanduazinho. Aí, eu vindo de moto de Campos assim, aí eu vi só a feminha com o filhotinho na boca. Aí eu parei pra tirar foto. O Quati, ele é de bolsa? Não, não. Não, não. O Saruê, aquele gambá brasileiro que é. Aí eu peguei, parei pra tirar foto, aí eu vi que ela tava atravessando, ela atravessou um filhote e era numa cesta que todo mundo tava subindo pra Campos. A milhão, né? Desrespeitando velocidade e tudo. Aí eu atravessei, abri o mato lá, tinha um monte de filhote. Eu falei, vou ajudar ela a atravessar logo. Peguei um filhote, aquilo estressou a fêmea, ela veio pra cima de mim e tal, mas mesmo assim eu fui e atravessei. Falei, porra, não vou estressar ela, né? Vou ficar de longe aqui pra ela precisar de alguma coisa. Ela foi lá, pegou, atravessou um filhote, foi e pegou outro. Na hora que ela foi atravessar, o carro atropelou ela. Cara, eu chorava, eu chorava, eu chorava, chorava. E eu tentando pegar os filhotes, aí nessa eu peguei os filhotes, levei pra casa, cuidei deles um pouco, pra você saber que eles estavam bem, e depois levei pra um pra um CRAS, né? Um centro de de triagem pra eles reabilitarem os bichinhos. Então, numa situação ali, ali em Campos, o que você vai fazer ali? Ali é difícil, porque você vai lá fazer rodovia. Eu vou te falar que ainda teve uma, olhando a melhor possibilidade, depois de uma tragédia, que se você não tá lá, atropelar a mãe, todos os filhotes iam morrer. Iam morrer. toda aninhada ali. Aí tem o pessoal que fala, o ser humano não pode interferir, mas já interfere. É. Por que que um não pode salvar, sendo que o outro mata? As pessoas falam, ah, mas o seu pai, ah, não, deixa, é a natureza. Mas não. mas o ser humano também é, faz parte da natureza. Eu acho que às vezes assim, o que a galera não entende é assim, você não pode interferir se, por exemplo, uma jaguatirica vai lá e come um filhote, é a lei da natureza mesmo. Um sobrevive dessa forma. É diferente do ser humano, e lá você pega um pássaro que bateu num carro, num... Mas mesmo assim, você viu um vídeo esses dias na internet, até o Sérgio, acho que alguém publicou lá, compartilhou o vídeo, de uma sucuri pegando um macaco. Não, eu não vi. Não, sucuri matando lá um macaco, uma sucuri de médio porte, estrangulando um macaco, e um monte de gente filmando, turista provavelmente, e falando, não, deixa a natureza, deixa a natureza. O pessoal foi interferindo. Eu falei, um adestrador da minha equipe perguntou, André, o que você faria? Eu falo, cara, eu sei que isso é errado, mas eu tiraria da boca da sucuri. Sabendo que eu tô errado. Mas sabe o que é um problema? Se a galera vai fazer isso, como que eles vão tirar da boca do sucuri? Eles vão pegar uma enxada e vai matar a sucuri. Você salvou um, mas você executou o outro. Você entende? Esse é um problema. Eu sei que é a lei da natureza ali, mas só que assim, é porque eu tenho uma ligação muito forte com o macaco. A vida inteira eu amei macaco, tenho tatuado macaco na perna, tenho macaco em casa. Você vê um bicho ali, numa situação, que sabendo que, eu sei que a sucuri, eu vou tirar ali, ela vai depois procurar outro bicho, vai comer e deixa esse macaco pra lá, sabe? Sabendo que eu tava errado, eu ia interferir. Você ia salvar o animal. E não é porque era uma cobra, eu não ia matar cobra de jeito nenhum. Mas aí o seu caso é diferente. Carilho, que tem de gente que mata cobra, hein, mano? No meu condomínio, eu sou o salvador das cobras lá. O salvador das cobras. A galera acha Cascavel, o jararaca, André, eu já até comprei equipamentos já, sabe, de proteção pra mim, pra transportar a cobra, eu vou lá, falo pro pessoal, não mata, me chama, eu vou lá, pego, coloco dentro lá do tambor que eu fiz, adaptei com lacre e tudo, e aí depois eu vou pra uma mata longe e solto, sabe, pra fora do condomínio. É que você tem que deixar ele. Você solta ela depois. Sempre solto. Pego e solto, pego e solto. Só movo de lugar. E quando é alguma que não é peçonhenta, aí eu procuro conscientizar as pessoas. Ela ali perto, ela faz bem na verdade, né? Faz, faz. Esses tempos atrás eu tava plantando uma árvore lá no meio da, do meu quintal lá, e aí o mato tava altinho assim, né, e, e, foi, antes de eu mudar, antes de ter as galinhas lá, hoje em dia não aparece mais cobra. E aí na hora que eu taquei inchado assim, eu puxei uma jararaquinha, mas é uma jararaca papalesma, que ela só come lesma só, não faz mal pra ninguém. Mas é venenoso. Não é, não é venenoso. Aí, eu tirei foto, mandei no grupo da minha família, e aí a, a mulher do meu pai falou, ah, eu, meu Deus do céu, eu, eu ia morrer se eu visse um bicho desse, né, sai fora, não quero isso na minha horta. Eu falei assim, então, você não quer uma papalesma na sua horta, aí você tira a papalesma da horta e joga veneno na comida que você vai comer. É, 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 é,